E de repente o destino leva Cada um pro seu lugar Sem perceber, você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo em segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Para se dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Os dias passam E nosso futuro Está chegando e em breve eu sei Está nos levando Está nos levando a caminhos diferentes Por isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo em segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Só depende de nós dois Tudo fica bem Você sabe como a vida é Você sabe como a vida é Tudo pode mudar Do dia pra noite Como sol e chuva Saiba que sempre estarei com você Nas horas boas e ruins Quando precisar de mim Estarei por perto Para te dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei Quando estamos juntos